Só utilizando aqui essas bibliotecas que ele me disponibiliza, eu cliquei, ajustei a quantidade e vou lá, foi isso. Só cliquei, otimizei, ajustei a quantidade. Então esse aqui foi o primeiro que eu testei, tá bom? Fala pessoal, aqui é o Augusto e nesse vídeo eu quero mostrar pra você o resultado que eu consegui obter utilizando o addon, ou na verdade a biblioteca do addon Grassblades, em uma cena real, né? Em uma cena que realmente faz algum sentido. Se você me segue no Instagram, você já deve ter visto essa cena lá nos stories do canal, tá bom? Mas, pra relembrar você, como você pode dar uma olhada aqui, essa é a cena que eu tô trabalhando e eu fiz algumas variações dela que eu quero mostrar pra você aqui agora, tá bom? Se você não conhece, o addon Grassblades é um addon que permite que você adicione grama facilmente na sua cena utilizando a ferramenta Built-in que vem junto com ele, ou utilizando o Scatter 5, que é uma ferramenta de distribuição separada, a qual você pode ver o review dela no card que tá aparecendo aqui em cima da minha cabeça, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você tudo que esse addon tem a oferecer, então ele tem vários biomas e vários assets que você pode estar utilizando pra poder compor a sua cena, tá? E eu quero mostrar pra você o resultado que eu adquiri com poucos cliques e depois de otimizar a minha cena, tá bom? Bom, primeiramente qual foi a técnica que eu utilizei aqui pra fazer a otimização, né? E realmente fazer aqui uma cena interessante dentro do Blender com essa ferramenta. Primeiramente, vocês podem ver que eu utilizei aqui um weight paint pra poder pintar e colocar a minha grama só onde eu gostaria que ela realmente aparecesse. Então se vocês forem ver aqui no vertex loop desse objeto daqui, na verdade, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês conseguem ver que somente a área pintada é a área onde tem grama, tá? E essa área é a área que eu pintei baseada na minha câmera. Depois disso, foi só alegria. Eu fiz uma dessa pra vegetação, uma dessas para as pedras e foi só seguir a vida, né? Ter uma obra de arte aqui pra gente trabalhar depois, tá bom? Eu coloco aqui no modo de renderer pra você ver como que essa cena ficou. E esse foi o resultado aqui que eu obti, beleza? Aqui tá tudo preto porque eu coloquei o meu renderizador pra ver o mist, né? Que eu ia fazer a pós-produção depois. Mas eu quero ver o modo combined. E como você pode ver, esse é o resultado aqui que eu venho obtendo. Renderiza relativamente rápido porque eu estou utilizando uma placa 2070, né? RTX 2070. E aqui eu tenho basicamente quatro sistemas, né? Os primeiros sistemas são o de grama seca e os outros sistemas é o sistema, basicamente o sistema das pedras, né? Que eu coloquei aqui na minha cena. E tem esses assets extras aqui, na verdade, ó. Esse asset extra aqui na frente da minha cena pra gerar composição. Esse e esse. São dois assets extras que eu coloquei pra poder fazer a composição. Uma rocha e um arbusto com uma rocha ali na quina, tá vendo? Então aqui, só utilizando mesmo as bibliotecas que são fornecidas aqui, ó. Por esse add-on, tá bom? Pode só clicar em Reload aqui e ver as bibliotecas que tem aqui comigo, ó. Só utilizando aqui essas bibliotecas que ele me disponibiliza. Eu cliquei, ajustei a quantidade e voilá. Foi isso. Só cliquei, otimizei, ajustei a quantidade. Então esse aqui foi o primeiro que eu testei, tá bom? Depois disso eu queria saber. Ah, então vamos testar uma coisa diferente, né? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Deixa eu abrir aqui o segundo agora. Vamos testar algo um pouco mais, né, mais campo mesmo, mais verdinho, mais gostosinho. E o resultado que eu obtive foi esse aqui, colocando um campo com rochas, né? E aqui como você consegue visualizar, já tem mais sistemas, né? Tem até um aqui que tava desligado, deixa eu até ligar aqui pra vocês verem. E aqui mais grama e várias rochas, né, entre essa grama e eu consegui esse resultado aqui. Repara como que muito facilmente eu consigo ter um sistema de grama aqui super interessantíssimo, né? Distribuído na minha cena. E foi basicamente fazendo isso aqui. Abrindo a biblioteca, clicando aqui em reload, né? Porque por alguma razão ele precisa da reload aqui toda vez. Selecionei a grama que eu queria, por exemplo, clean grass, cliquei e acabou. Era isso. Só ajustar a distribuição depois e ser feliz, né? Basicamente isso. Deixa eu mostrar pra você o terceiro que eu consegui, tá? Desse aqui eu tentei fazer uma coisa ali um pouco mais meio termo, meio seca, meio bonita, meio... Sabe? Então tipo, fui tentando fazer uma coisa meio maluca. Tentando brincar um pouco mais com criatividade. Como você pode ver nesse caso aqui eu já tenho um pouco mais de rochas soltas, tem um pouco de vegetação seca, alguma vegetação morta, troquei até a textura do piso e tal. E você consegue ver que fica tudo bem distribuído e com o mesmo esquema. Vertex Group, né? De weight painting determinando onde a grama vai aparecer. E aqui alguns sistemas que vêm dentro do próprio Grass Blades. Nesse caso eu utilizei os sistemas aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra você dar uma olhadinha. Nesse caso daqui eu utilizei aqui alguns sistemas de rocks. Esses aqui, ó. Rock Grounds. E fui misturando exatamente pra poder ter esse efeito aí que vocês estão vendo, tá? E depois que eu fiz esse daqui eu pensei, ah, quero tentar alguma coisa um pouco mais ousada. Algo assim um pouco mais fora da curva. E eu fiz esse daqui. Que é... Esse aqui é um sistema que usa somente uma distribuição. Que é um campo de flores. E você vê aqui que fica também bem, bastante interessante, né? Apesar que desse aqui, eu não tenho muito controle sobre as diferentes flores, né? Porque é um sistema só. Mas fica bem florido, bem bonito. E eu utilizei esse aqui exatamente pra ver ali como a vegetação mais alta, como que ia ficar. Né? E ficou dessa maneira aqui. Como eu falei, só vindo aqui em Open Library. Clicando em Reloads. E eu vim aqui em Flowers. E selecionei o campo de flores que eu queria. E voilà. Foi isso. Deixa eu mostrar pra vocês os resultados dos rendas finais sem pós-produção, tá bom? Então esse aqui é o primeiro, né? Render sem pós-produção, por enquanto, né? Somente o que vem da tela e, tipo, já tá bem legal. Aqui eu tirei alguns render passes também, né? Pra mostrar pra vocês verem aqui, né? Que eu tenho um pouco de mist, tem imagem com noise. E pra recuperar um pouquinho do noise se precisar, né? Pra dar o efeito de ISO, ambient occlusion e tudo mais. Tem também aqui a segunda cena, né? Que ficou dessa maneira aqui. Também precisa de pós-produção, mas já tem ali os canais pra fazer. Também tem essa daqui, né? Que ficou dessa maneira. Vocês podem ver muito bonita, né? A cena. E também a cena das flores, né? Que apesar das flores estarem saindo de dentro da pedra... O que é meio esquisito, né? Ter que tirar essa pedra daqui nessa cena. Mas também ficou dessa maneira aqui. Então essa é a única que eu vou ter que renderizar novamente, né? Porque tem um probleminha esquisito ali, né? E basicamente é isso. Se você é um artista 3D que trabalha com visualização arquitetônica E quer ter uma biblioteca top, top mesmo... Grassblades eu realmente recomendo. Eu testei ali. E essas cenas que eu fiz, que você tá olhando ali... Tipo, eu só levei um tempinho a mais pra fazer a primeira cena. E as outras variações eu fiz ali em tipo 10 minutos no máximo. Só testando mesmo. Então muito fácil de trabalhar. Qualidade excepcional. Recomendo. Link tá aqui na descrição se você quiser conferir e saber mais sobre essa ferramenta. Beleza? Gostou? Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa ferramenta. E comenta também mais sugestões de vídeos que eu tô fazendo aqui pra você. Beleza? Forte abraço pra você. Te vejo no nosso próximo vídeo. E até mais.